Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou falar com o Marconde Torquato, ele está fazendo uma pesquisa de doutorado na UNB em filosofia e tem um mestrado em filosofia também pela UFC e a gente vai conversar sobre a pesquisa dele, sobre os assuntos que ele se interessa e eu sei que ele tem interesse por dois autores especialmente, que são o Levinas e o Flusser, a gente vai ver também como que é que ele vê cada autor desses, quais são os temas que interessam em cada um desses autores, até o Levinas vai ser a primeira vez que falam sobre esse autor aqui no canal, então também vai ser interessante poder ouvir um pouco sobre o Levinas. O Flusser já teve uma aparição muito interessante, então vai ser legal também mais uma vez o Flusser aqui, porque é um autor realmente muito atual, coloca várias questões para nós, vamos saber como que é a pesquisa do Marconde, acredito que será muito interessante e já lhe agradeço pela presença aqui no canal, já vou passar a palavra para você perguntando primeiro como é que foi o interesse por cada um desses autores, qual veio primeiro, como é que você chegou nesses temas e obrigado pela sua presença, Marconde. Então eu que agradeço o convite para compartilhar esses nossos trabalhos e interesses de pesquisa no campo da filosofia. O nosso interesse primeiro foi sobre o pensamento do Levinas no momento em que havia pouca divulgação sobre a proposta de Levinas, já faz um tempinho, hoje já há bastante publicação aqui no Brasil sobre a filosofia dele, mais especificamente a questão da filosofia da alteridade, a relação entre identidade e diferença e a alteridade, a relação eu e o outro, que são temas pungentes, provocativos dentro do contexto da filosofia contemporânea, sempre foram na filosofia, mas de modo especial nesse contexto atual. Então foi minha pesquisa de mestrado, uma apresentação quase que exegética da filosofia do Levinas, que é um autor judeu, e que procura pensar a partir de outros lugares que não uma racionalidade ocidental europeia, europeia, eurocêntrica, mas dialogando com ela, destacando o lugar da cultura judaica. Então é interessante que o Levinas vai trazer para a escrita dele, para o pensamento dele, elementos da sabedoria e da cultura judaica. Muitas vezes termos até mesmo teológicos, como epifania, manifestação e outros tantos, em um determinado momento, muitas vezes o Levinas foi questionado até de não fazer filosofia, mas teologia. Então, tratar desses temas por conta dessa apropriação de conceitos alheios à linguagem filosófica, por si só, já foi um desafio à época. Então foi uma temática que me instigou bastante nessa compreensão de pensar a racionalidade, tendo como referência a temática do outro, da alteridade. O outro como chamado, como um aspecto bastante interessante da proposta dele, é que a racionalidade ocidental foi centrada a partir de uma referência no sentido da visão, o compreender, o esclarecer, o ver o mundo a partir dos olhos. E o Levinas lança o desafio, a partir do lugar do outro, da escuta, de um filosofar tomando como referência uma outra postura, que é o ouvir, que nos coloca numa condição de entrega, de acolhimento. Então, esse tipo de linguagem que ele vai usar como provocação, como crítica da filosofia clássica a partir do lugar ocidental. Mas o nosso interesse atual é o Flusser, é a pesquisa que estamos desenvolvendo no presente momento. E como é que a gente faz esse salto do Levinas para o Flusser, foi quase que um tropeçar em vários autores até chegar ao Flusser. Então, são dois autores de origem judaica, o Flusser é judeu de origem tcheca e veio passar um tempo no Brasil como exilado, no século XX, fugitivo da perseguição nazista. Ele vem se refugiar no Brasil. E desses autores de origem judaica, como também Han Jonas e outros, há elementos comuns na formação desses autores, como a influência do existencialismo hermenêutico, o pensamento de Heidegger, a fenomenologia de Husser. Então, no estudo do Levinas, acabamos nos deparando com esses outros autores e um aspecto muito interessante do Flusser foi a temática da tecnologia, da comunicação, da mídia, pelo qual eu tenho bastante interesse. Então, a pesquisa atual é, na verdade, uma... Então, o nosso interesse na pesquisa com o Flusser é justamente pela produção que ele realiza aqui no Brasil relacionada à filosofia da linguagem, que é uma produção ainda pouco conhecida. E o nosso interesse é estabelecer a relação entre a produção pelo qual o Flusser é mais conhecido. Está relacionado com a filosofia da tecnologia, a filosofia da comunicação e das mídias. E nós entendemos, no diálogo com outros autores, especialistas do pensamento do Flusser, que há uma interrelação, uma interdependência entre essa produção do jovem Flusser, que ainda é pouco conhecida. Muitas obras publicadas apenas aqui no Brasil, desconhecidas em outros lugares, mas que elucidam e esclarecem muito da construção categorial que o Flusser desenvolve posteriormente, pelo qual ele se tornou mais conhecido, pelo qual ele se tornou famoso, como um grande teórico da mídia, sobretudo na Alemanha. E aí, para a gente entender um pouquinho, eu acho que seria interessante apresentar em linhas gerais essas ideias principais do pensamento do Flusser. Então, o maior interesse dele, sobretudo na produção que é mais conhecida, nas obras mais tardias, como Filosofia da Caixa Preta, Pós-História, Elogio da Superficialidade, Comunicologia, são esses livros que o público encontra com mais facilidade ou que ouve falar mais. Então, ele faz uma análise da sociedade contemporânea que ele vai denominar como sociedade telemática. E, na verdade, não é uma expressão criada pelo Flusser, já trabalhada por outros autores, como Simon Nora, Alan Link, o próprio Lyotard e o Manuel Castells usam dessa expressão. Mas o Flusser vai se apropriar no sentido de se referir a uma sociedade estruturada a partir da centralidade ocupada por uma espécie de hibridismo e convergência entre as tecnologias das telecomunicações e as tecnologias da informática. E que ele vai apresentar como determinantes para a estruturação do tipo de sociedade que a gente experimenta hoje. E ele está se referindo à época dele, até meados da década de 90 do século passado. O Flusser faleceu em 1991. Então, ele está falando até... A leitura que ele faz é até esse período de uma sociedade cuja organização e estrutura não pode prescindir desse tipo de tecnologia. Estamos enormemente dependentes dessa estrutura, se não nós nos reconfiguramos a um outro tipo que não é essa que está estabelecida. E essa centralidade, ela se apresenta, ela pode ser claramente visualizada a partir, sobretudo, das imagens produzidas por aparelhos, que ele vai chamar de imagens técnicas. Como sendo o código informacional predominante na cultura atual, que ele vai chamar de pós-história. Então, aí a gente já tem os principais conceitos ou os mais importantes dentro do conjunto categorial apresentado por Flusser, que é a sociedade telemática, imagens técnicas, aparelhos, pós-histórias, são noções sumamente importantes naquilo que o Flusser quer apresentar, que é essa análise da sociedade telemática. um tipo de sociedade que se construiu na contemporaneidade. Então, mas o nosso interesse maior, que está presente justamente nas obras anteriores a esse momento, e aí eu me refiro a uma... o momento tardio do Flusser referente a 1972 até 91, que é o período que ele retorna à Europa depois do exílio, e aí tem essa produção mais explicitamente voltada para essas questões que eu apresentei anteriormente, para esses conceitos e essas problemáticas, isso já, de forma embrionária, começa a ser construído aqui no Brasil, no período anterior a isso, entre 1940 até 1972. E o que eu estou procurando justamente mostrar é a articulação dentro da perspectiva de uma filosofia da linguagem que ele desenvolve a articulação com essa temática da tecnologia, da comunicação e das mídias. Então, subjais a essa segunda temática, a essa construção categorial, a compreensão de que a nossa relação com o mundo, ela é... ela constitui esse mundo enquanto uma realidade simbólica e ordenável. Então, nos constitui como seres simbólicos. Então, na nossa relação com o mundo, nós criamos realidades, através do que Flusser vai chamar de língua, que, evidentemente, ele não está se referindo aqui a um sentido instrumental de língua, como idioma, mas, na verdade, toda a construção racional produto do próprio ser humano. Ele aborda nessa compreensão do que seja língua e que se concretiza no gesto de simbolizar, nos códigos, nos meios simbólicos para a nossa relação com o mundo. Então, isso que eu tento evidenciar a partir da articulação com esses primeiros escritos. Então, nesse sentido, no âmbito da relação com o mundo, os meios comunicacionais que usamos para estabelecer tal relação estão, na verdade, fundamentais. Então, Flusser vai atribuir à comunicação um sentido existencial. E aí, eu selecionei um pequeno trecho da obra O Mundo Codificado, em que ele apresenta de uma forma bem clara essa compreensão da comunicação como experiência existencial, vai dizer o Flusser. A comunicação humana é um artifício cuja intenção é nos fazer esquecer a brutal falta de sentido de uma vida condenada à morte. Sob a perspectiva da natureza, o homem é um animal solitário que sabe que vai morrer e que na hora da sua morte está sozinho. Cada um tem de morrer sozinho por si mesmo e potencialmente cada hora é a hora da morte. Sem dúvida, não é possível viver sem esse conhecimento da solidão fundamental e sem sentido. A comunicação humana tece o véu do mundo codificado, o véu da arte, o véu da ciência, da filosofia e da religião ao redor de nós. E o tece como pontos cada vez mais apertados para que esqueçamos nossa própria solidão e nossa morte e também a morte daqueles que amamos. Em suma, o homem comunica-se com os outros. É um animal político não pelo fato de ser um animal social, mas sim porque é um animal solitário incapaz de viver na solidão. Fim de citação. Então, aqui claramente a gente percebe a influência da posição heideggeriana, de uma certa relação do Flusser com o existente existencialismo. Então, para ele, o que nos constitui é essa solidão fundamental, uma solidão existencial e ao mesmo tempo uma consciência da nossa finitude que nos leva, que nos impulsiona a comunicar. Então, ele compreende o homem como jogado no mundo, condenado à morte, que só sobrevive comunicando-se. A comunicação, então, para Flusser é uma estratégia de sobrevivência e estabelece os laços interpessoais para criar razões para viver e esquecer da morte. Então, o objetivo da comunicação humana é nos fazer esquecer desse contexto insignificante em que nos encontramos, completamente sozinhos e incomunicáveis, diz o Flusser. Ou seja, é nos fazer esquecer desse mundo em que ocupamos uma célula solitária em que somos condenados à morte, o mundo da natureza. Então, o segundo trecho do Flusser. Então, o que ele quer dizer com isso? Por necessidade de comunicação, nós criamos esse mundo enquanto uma realidade ordenada através de meios, de códigos que nós construímos para nos relacionar com esse mundo. então, a partir daí funda-se a cultura constituída pelo conjunto de meios e objetos que criamos para nos comunicar. Então, essa é a noção, uma noção de cultura nessa visão flusseriana. A cultura nos possibilita ultrapassar o mundo da natureza, já que a natureza atualiza a todo instante a possibilidade da morte. Nesse sentido, os conceitos de comunicação e cultura se entrelaçam de uma certa maneira na medida em que nós somos seres culturais ao mesmo tempo em que somos seres comunicativos. Então, é em torno da comunicação que a cultura e a sociedade vão tomando forma nesse impulso, nesse gesto de se comunicar. Nós vamos criando esse mundo codificado ao nosso redor. existimos, então, a partir de um modo de comunicação, vai dizer o flusser. Pela necessidade de comunicação, nós vamos informando o mundo, vamos dando forma ao mundo através, poderíamos dizer, usando uma linguagem atual, através desses aparatos, que são códigos, linguagens, instrumentos, artefatos, e vamos construindo esse mundo codificado. Através da fabricação de objetos da cultura, do produzir e acumular informações. Informar é esse dar forma a algo, nessa relação com o mundo é criar isso que nós chamamos de realidade. Realidade para a flusser é esse mundo ordenado a partir desse gesto de simbolizar e a partir dos meios, dos códigos que nós criamos para isso. Bom, e aí tem uma questão que é fundamental porque ele passa de uma análise da sociedade telemática para o diagnóstico de uma crise nessa sociedade. Ele vai dizer, citando ainda o mundo codificado, para produzir informações, os homens trocam diferentes informações disponíveis na esperança de sintetizar uma nova informação. Essa é a forma de comunicação que o flusser chama de dialógica. E para preservar, manter a informação, os homens compartilham as informações existentes na esperança de que elas, assim compartilhadas, possam resistir melhor ao efeito entrópico da natureza. Essa é a forma de comunicação que o flusser vai chamar discursiva. E aí, esses dois conceitos são fundamentais no pensamento que o flusser procura desenvolver, porque são duas formas de comunicação indissociáveis, elas estão atreladas uma à outra. E quando há predominância do diálogo ou do discurso de uma ou outra, a sociedade encontra-se em crise. E aí, ele vai identificar ao longo da história do Ocidente, alguns momentos de ruptura em que acontece isso. E, na atualidade, uma predominância dos discursos, ou seja, de uma repetição, de uma força, poderíamos dizer assim, de conservação, conservadora, através da memória, que impossibilita a criação de novos modelos que dariam significação à realidade ou produziriam novas realidades ou novos modos de ordenamento da nossa relação com o mundo. Então, essas formas de comunicação são imprescindíveis uma à outra, mas que ele vai identificar na sociedade telemática um predomínio dos discursos em detrimento dos diálogos. Então, analisando a sociedade telemática e a cultura pós-histórica, ele identifica essa crise justamente na predominância dessa comunicação em discurso, favorecida pelas imagens técnicas. Embora elas sejam assumidas na atualidade como código predominante ou código mais adequado para estabelecer uma relação com o mundo ou reestabelecer a relação com o mundo, o Flusser vai dizer que elas não cumprem esse papel, porque apresentam-se dentro de um tipo de comunicação que é circular, que é discursiva e que não produz informação nova. Do ponto de vista comunicacional, a crise da pós-histórica, como é chamada por Flusser, é, então, uma crise do diálogo. A predominância do tipo de imagem, que é a imagem técnica, produzida por aparelhos, nos impossibilita de reimaginar o mundo. E reimaginar aqui tem um sentido muito próprio na fala do Flusser, porque, como eu acho que já deu para perceber, ele se apropria de determinadas noções que possuem um determinado significado, seja no campo da ciência da comunicação, na informática, na própria filosofia, assumem determinados significados, ele subverte esses significados algumas vezes, ele cria uma compreensão, uma significação muito própria desses termos. então imaginar para ele dentro dessa perspectiva comunicacional é justamente codificar e decodificar a realidade que está relacionada com isso. Passa pelo gesto de simbolizar. Então, essas imagens produzidas por aparelhos, elas nos impossibilitam então de fazer essa relação com o mundo da maneira como deveria ser. O vetor de significação então aí se inverte de maneira que o símbolo vai ser tomado como real. Então, o que ele quer dizer com isso? Que aquilo que nós construímos como um meio para nos possibilitar a relação com o mundo possui uma dupla dialética. Desculpe, uma dupla dialética não. Possui uma dialética interna num duplo movimento em que, ao mesmo tempo que esses meios revelam o mundo, possibilitam o nosso contato com o mundo, eles também escondem o mundo, tornam esse mundo, eles se colocam como meios opacos a esse mundo. E aí, a denúncia que o Flusser faz com relação à contemporaneidade é que essas imagens passaram a ser tomadas como a própria realidade. E aí, um exemplo muito comum no nosso dia a dia, posterior a essa época próxima a nós, do Flusser, são os tipos de relações que nós estabelecemos nas redes informacionais e nas redes sociais hoje, em que há uma manifestação fortemente apelativa das imagens digitais, em que muitas vezes elas são tomadas como verídicas, como verdadeiras, muito antes de se buscar, digamos assim, a relação com a própria realidade, se de fato elas representam a realidade tal qual elas se apresentam a nós. Uma imagem fotográfica tão bem trabalhada, tão sofisticada, que ela tem um apelo sensorial muito maior do que a própria paisagem fotografada. Ou, nas redes sociais, quando se vê uma notícia, uma informação em que, por estar nesses meios, por si só, diante do senso comum teriam validade, seriam tidas, num primeiro olhar, como verdadeiras. Está numa rede social, então deve ser verdade e não algo suspeito. Enfim, então, essa dialética interna é subjacente aos meios e códigos, não apenas às imagens técnicas, hoje, na atualidade, como código predominante, mas a todos os códigos ao longo da história da cultura ao longo da história da humanidade. Ao mesmo tempo que revelou o mundo, escondem porque interpõem-se entre nós e o mundo. Já que significam um dar um passo atrás, vai dizer o Flusser, como uma verdadeira escalada da abstração. Ao longo da história da cultura, fomos criando tipos de códigos que foram nos afastando e, em determinado momento, nos alinando do mundo. E que determinados códigos foram substituídos por outros quando não cumpriam mais a sua função ou quando se tornavam extremamente opacos em relação ao mundo. E é isso que ele procura, então, me explicar a partir da construção da noção de pós-história. O que ele chama de pós-história é esse momento da cultura em que é fortemente marcado pela predominância das imagens técnicas como código possibilitador da significação do mundo. Mas essa cultura pós-histórica centrada nesse tipo de código, ela é a sucessão ou poderia-se dizer a evolução de uma progressão nesses códigos informacionais. Para a Flússer, o mundo só está acessível a nós por um complexo sistema de códigos que corresponde então à cultura. Nós criamos esse sistema de códigos para melhor nos orientar no mundo. A cultura da pós-história surge então como resultado da mudança sucessiva nos códigos comunicacionais. ela é a ruptura com o que Flússer vai chamar de história, que é o momento comunicacional marcado pela escrita como código comunicacional predominante e também determinante da cultura. Então, ele configura essa noção de pós-história e também de história dentro dessa perspectiva comunicacional. Analisando a história da humanidade a partir dessa perspectiva, então, o percurso construído até chegar à pós-história está estruturado em três etapas, que ele vai chamar de pré-história, história e pós-história, a própria pós-história. Como nós já havíamos dito até há pouco, é através da necessidade de comunicação que a cultura e a sociedade vão tomando forma. Por isso, para compreendermos a dinâmica dessas passagens, desses momentos, você vai tratá-las como rupturas sucessivas, rupturas comunicacionais ou informacionais marcadas pelo uso das primeiras imagens, que ele vai chamar de imagens pictóricas tradicionais, correspondente à cultura pré-histórica. Os primeiros textos correspondente ao que ele chama de história, até meados do século XVIII, é predominante esse tipo de cultura, e a pós-história a partir do uso das primeiras imagens técnicas ou imagens pós-industriais, que são as fotografias. Interessante que ele vai apresentar essa análise na obra pelo qual ela é mais conhecida, que é a filosofia da caixa preta, ensaio para uma futura filosofia da fotografia de 1983, onde ele apresenta o grande perigo dessa crise na atualidade, que é resultante dessa, poderíamos dizer assim, quase que onipresença das imagens técnicas, a saturação dessas imagens na atualidade, que torna opaca a nossa relação com o mundo, em vez de revelar, o grande perigo é uma instrumentalização do humano, é o humano também ser transformado em objeto. Assim como as imagens técnicas produzidas por aparelhos, nós também nos tornarmos engrenagens desses aparelhos que nós construímos e que estão por toda parte nessa sociedade telemática. Então, ele apresenta nessa obra a máquina fotográfica como protótipo de toda a tecnologia contemporânea. Então, ele faz uma fenomenologia do gesto de fotografar e apresenta a lógica, o dinamismo da máquina fotográfica como uma caixa preta, como um aparelho que nós fazemos funcionar sem precisar saber como ele está construído, como ele funciona, qual a lógica que o faz funcionar. E podemos transportar essa lógica para todo e qualquer aparelho tecnológico da atualidade, desde o mais simples, como a própria máquina fotográfica, até o mais complexo. Então, analisando a relação do humano com o aparelho fotográfico, ele vai dizer que o fotógrafo é aquele que, embora tenha a sensação de que controla o aparelho e que produz com ele imagens do mundo, ele vai chamar de imagens reais, imagens que refletem a realidade, na verdade, está condicionado às possibilidades do aparelho, está condicionado ao programa da máquina e às possibilidades que esse programa oferece. Toda uma prescrição que possibilita o funcionamento da máquina enquanto aparelho. E que, embora essas possibilidades sejam numerosas, sobretudo se nós levarmos em consideração os tipos de máquinas fotográficas que nós temos hoje, extremamente sofisticados, que nos dão possibilidade de fazer imagens numa possibilidade imensa, mesmo assim, são possibilidades limitadas. Então, o fotógrafo, no uso da máquina fotográfica, ele assume o papel de funcionário e é um conceito que, uma noção que o Flusser apresenta, que é aquele que funciona em função do aparelho e que funciona em função da programação do aparelho, que foi criada por outra pessoa, o fabricante da máquina, o programador, que vai ali determinar as funções da máquina, enfim. As imagens que o fotógrafo produz com o aparelho, elas já estão previstas na programação limitada da máquina. Então, engana-se o fotógrafo quando ele acredita estabelecer a relação com o mundo mediada pelo aparelho. Nesse sentido, as imagens são assumidas como a própria realidade. e o fotógrafo, na verdade, assume um papel determinado pela máquina, que é o papel de funcionário. Na ilusão de que nós determinamos a máquina apertando um botão e, na atualidade, poderíamos dizer assim, na comunicação da nossa energia, da energia elétrica que circunda o nosso corpo com a energia elétrica da máquina, nas telas Taltese Grimm, quando fazemos fotografia usando esse tipo de aparato, é um outro tipo de relação, mas na época do Flusser, quando o Flusser fala do toque do dedo, do mundo na ponta dos dedos, ele está se referindo às teclas ainda, porque não era acessível a esse tipo de tecnologia que nós temos hoje, a essa ilusão de que nós comandamos a máquina, mas, na verdade, nós construímos realidades dentro de uma estruturação limitada pela programação da máquina. E aí, nós podemos pensar dentro dessa proposta apresentada pelo Flusser, o tipo de comunicação que nós estabelecemos hoje nas redes informacionais, que é uma estrutura tal com uma lógica de programação pré-estabelecida, por maior que sejam as possibilidades que elas nos oferecem, mas o tipo de output que essa caixa preta nos dá está já prevista e configurada dentro desse tipo de código que são as imagens técnicas e que são as redes informacionais. Então, o Flusser diz, como ultrapassar essa condição de determinação pelas máquinas? Nós criamos as máquinas e depois estruturamos uma sociedade que é determinada pelo funcionamento dessas máquinas. Já antecipando aqui o meu final, preocupado um pouquinho com o nosso tempo, não sei se ainda dá, mas a proposta... Está tranquilo. Ok. Então, o Flusser vai dizer que a maneira de resgatarmos a nossa humanidade é subvertendo a máquina e suas programações. É esgotando essa programação e encontrando novos usos para a máquina. E nós fazemos isso através da arte. Ou, como ele dizia nos seus primeiros escritos, através da poesia. Poesia no sentido de poieses, de criação do novo, de autocriação, criação original, que estabelece um sentido. Então, esse aspecto que nós buscamos investigar como a construção da fundamentação dessas ideias apresentadas no Flusser nessa análise da sociedade telemática. Então, voltando para a pós-história, o que antecede essa pós-história são duas rupturas nos códigos anteriores da pré-história que é um momento da predominância das imagens tradicionais, as imagens antigas, como, por exemplo, as imagens nas paredes das cavernas, e, em seguida, a escrita. Então, o Flusser vai dizer, nos primórdios, a nossa relação com o mundo era uma relação nos moldes quadridimensional, era uma relação direta com o mundo através da mão, do manipular esse mundo, de construir ferramentas, de transformá-lo pela nossa ação direta, levando em consideração as três dimensões do espaço e a dimensão do tempo. Então, uma relação, um contato quadridimensional. num momento em que a nossa linguagem comunicacional é oral, e essa linguagem possui uma limitação, vai dizer o Flusser. Uma desvantagem da chamada cultura oral é que, durante a transmissão, penetram ruídos e, consequentemente, boa parte da informação já se perde na transmissão. A segunda desvantagem é que o armazenamento é o sistema nervoso central do outro. É verdade que, como qualquer comunicação, algo de particular é tornado público. Toda comunicação é engajamento político senso estrito. Ela torna público uma experiência privada, diz o Flusser na obra Comunicologia. Então, no esforço de imaginação, o homem abstrai duas das quatro dimensões espaço-temporais da realidade, compondo, então, imagens bidimensionais em um plano, nas pinturas tradicionais, em que representamos essa realidade quadrimensional lá fora, num plano, numa superfície, abstraindo duas dessas dimensões, a profundidade e o tempo, e permanecendo apenas o comprimento e a altura. Então, imaginação, para o Flusser é, então, essa capacidade de abstrair a realidade, codificá-la e decodificá-la em imagens. E isso vai acontecendo ao longo da história da humanidade, numa escalada cada vez maior dessa abstração. Então, o homem que fez um desenho numa parede das cavernas antigas, primeiro ele afastou-se do objeto, olhou para esse objeto, olhou para o mundo lá fora, e depois fixou essa visão na parede por meio da pintura, transmitindo a informação para os outros. Essa imagem fixada serve, então, como modelo para as ações futuras. No caso da pré-história, uma orientação para a caça, uma orientação com relação ao contexto estacional daquele ambiente, em determinado momento havia abundância de alimento ou não, toda aquela representação nessas primeiras imagens tinham esse intuito. Então, as imagens tradicionais, enquanto forma de comunicação, elas também fundam um tipo de temporalidade chamada pelo flússer de cíclica. O olhar deve decifrar a imagem que a percorre em um movimento circular. A nossa forma de nos relacionar com a imagem tem essa dinâmica, o gesto de olhar uma pintura, na caverna. Da imagem que dá sentido ao mundo e que volta a dar sentido à imagem. E aí o Flússer vai dizer, o olho que decifra a imagem esquadrinha a superfície e estabelece relações reversíveis entre os elementos da imagem. Ela pode percorrer a imagem para trás e para frente enquanto a decifra. Essa reversibilidade das relações que prevalecem dentro da imagem caracteriza o mundo para aqueles que a usam para o seu entendimento, para aqueles que imaginam o mundo. Então, esse meio que são as imagens tradicionais vão determinar o nosso modo de relacionarmos com o mundo. Para essas pessoas, todas as coisas se relacionam entre si de uma maneira reversível e o seu universo é estruturado pelo eterno retorno. Isso é tão verdade quanto dizer que a noite segue o dia assim como o dia segue a noite. Que depois da semeadura vem a colheita assim como a colheita segue a semeadura. Que após a vida vem a morte assim como após a morte surgirá a vida outra vez. O canto do galo convoca o sol a se levantar assim como o nascer do sol convoca o galo a cantar. Então, nesse tipo de mundo circular, o tempo ordena todas as coisas, designa a elas o seu devido lugar. E se uma coisa está deslocada do seu lugar, será realocada pelo próprio tempo. Então, nós percebemos aqui esse tipo de temporalidade como presente na cultura em que o modo de produção econômica é a agricultura e que acontece até meados do século 18 como modo predominante da sociedade e da cultura. Mesmo já existindo a escrita e sendo utilizados códigos alfanuméricos, mas eles só passam a ser amplamente utilizados a partir da revolução industrial com obrigatoriedade da educação para as massas. Enfim, quando a escrita e a leitura se tornam amplamente acessíveis às massas da população, até então eram restritos às elites de poder, às elites religiosas no mundo ocidental. Então, a desvantagem da mediação da imagem é o perigo, vai alertar Flusser, de não ser tomada como representação, mas como o próprio mundo, ao que ele vai chamar, então, de idolatria, ou seja, o esquecimento de que as imagens são mediação. A idolatria inaugura uma crise, uma ruptura, lá nessa cultura pré-histórica, em que essas imagens prevalecem, gerando a necessidade de uma outra forma de mediação. E aí é quando surge a escrita, num período em que o fluxo você vai chamar de história, para superar as limitações do uso das imagens, ou seja, para superar a idolatria. Então, com a escrita foi possível combinar as vantagens da cultura oral e da material, pictórica, e minimizar as desvantagens de ambas, porque conseguiu-se visualizar, então, os fonemas. Ela é, então, inventada para fazer com que o homem deixasse de perceber as imagens como realidade e as percebesse como símbolo. Então, a escrita vai descrever as imagens, enquanto mediação. Assim como as imagens possuem um tipo de temporalidade, os textos também instituem uma outra relação com o tempo, que é uma certa linearidade. Então, na pré-história, os eventos acontecem num movimento cíclico. Com a invenção da escrita, o movimento circular transforma-se em linear, e a nossa relação com o mundo passa a ser lida dentro de uma linha progressiva. O código alfanumérico dá a possibilidade de se decompor imagens em textos, tornando-se estes uma explicação das imagens através de conceitos. E aí, os conceitos representam uma outra escalada nessa escalada da abstração, um outro momento nessa escalada da abstração, da bidimensionalidade da imagem, nós passamos para uma unidimensionalidade do conceito. E a determinada imagem que representava determinado objeto no mundo, nós passamos a representar todos os objetos em geral. Então, não mais aquela árvore daquele lugar pintada na parede da caverna ou em qualquer outra superfície, mas agora uma noção de todas as árvores. As árvores numa floresta ou no mundo a partir do conceito de árvore, modificando, então, o significado da mensagem. Então, a explicação que o texto oferece acontece pelo ordenamento dos símbolos das imagens em um contínuo linear, gerando o pensamento progressivo. Tudo isso para a gente perceber como essa situação na pós-história se estruturou e que, assim como houve essa estruturação, é possível haver uma reestruturação e uma subversão dessa estrutura posta, nessa realidade pós-histórica, a partir da arte, de construir novos elementos, novas regras, uma nova gramática de ordenamento do mundo, enfim. Então, a imagem passa a ser decifrada em etapas, numa estrutura de causa e efeito, produzindo a noção de progresso e de consciência histórica. E, assim como eu fiz uma citação sobre a temporalidade na pré-história, eu queria, então, encerrar com essa citação em que o Flusser vai falar sobre esse tipo de temporalidade que se configura na história a partir da mediação dos códigos alfanuméricos. Aqueles que usam os textos para entender o mundo, aqueles que o concebem, dão significado a um mundo com uma estrutura linear. Tudo aí procede de alguma coisa. O tempo transcorre irreversivelmente do passado para o futuro. Cada instante perdido está perdido para sempre e não há repetição. Cada dia é diferente de todos os outros dias. Cada semeadura tem suas próprias características. Se existe vida após a morte, deverá ser um novo tipo de vida. E as ligações na corrente causal não podem ser trocadas umas pelas outras. Nesse tipo de mundo, todo o ato humano é único e o homem é responsável por ele. Em suma, o mundo concebido é aquele que das religiões de salvação... Desculpa. É aquele das religiões de salvação, das religiões dos livros sagrados, do compromisso político, da ciência, da tecnologia, ou seja, o mundo histórico. Fim de citação. Na pós-história, a gente tem uma outra etapa nessa escalada da abstração. Embora utilizando imagens e as imagens produzidas pelas máquinas, essas imagens não são as mesmas imagens da pré-história. Elas não são iguais às imagens pictóricas tradicionais, porque elas não são a representação do mundo numa bidimensionalidade. Então, na verdade, elas são produzidas a partir de textos, porque elas são frutos de teorias que originam as máquinas, elas são resultados de uma programação, elas são resultados de algoritmo, elas são resultado de uma apreensão da realidade a partir dessa estrutura. Então, elas significam uma redução ainda maior e numa alienação ainda maior em relação ao mundo do que aquele experimentado na história a partir do conceito e reduz essa nossa relação a uma única dimensão que é a dimensão do conceito. Você vai falar agora de uma zero-dimensionalidade ou nulo-dimensionalidade porque essas imagens técnicas elas, na verdade, não recompõem essa relação quadridimensional primordial com o mundo, mas, na verdade, elas constroem uma realidade totalmente no nível de alienação mais extremada. Porque quando nós aumentamos uma imagem digital, nós encontramos pixels e entre esses pixels espaços vazios que, na verdade, não representam a realidade, mas representam números, cálculos e teorias científicas. Então, essa interposição entre o mundo se torna muito maior nas imagens técnicas do que na escrita e nas imagens tradicionais. Mas aí eu encerro por aqui. Eu acho que já deu para ter, em linhas gerais, uma percepção de todos esses elementos categoriais que o Flusser coloca nessa análise da sociedade telemática e na crítica que ele faz a esse tipo de cultura que é a cultura pós-histórica, apontando para uma transformação disso a partir do resgate daquilo que é mais humano em nós que é a possibilidade de criar, de criar mundos, de criar realidades, de criar mediações, enfim, seria basicamente isso, não sei se foi claro. Bom, doutor Quarto, agradeço a exposição, eu queria te perguntar só uma única coisa, até para a gente voltar no Levinas e tentar pensar uma relação que foi evocada aqui, pelo que você falou, pelo menos para mim, ficou bem evidente a questão, eu chamaria assim, eu queria ouvir você sobre isso, da desfiguração, deformação de um rosto que vai se afastando, que vai ficando cada vez mais longínquo, que é um tema no Levinas, você não chegou a usar o termo para falar do Flusser, mas me parece que talvez seja pertinente pensar essa questão imagética no mundo telemático a partir do Flusser, talvez haja alguma relação com esse tema do rosto, do Levinas, queria ouvir você sobre isso, se você puder falar, e uma outra coisa também, que eu acho muito interessante, que está no Levinas também, que é o fato dele ter sido utilizado, por exemplo, pelo Ducel, para pensar a América Latina, para pensar uma outra tradição, um outro lugar, um outro território, uma outra filosofia descentrada dessa marcha do progresso europeu e ocidental, e eu acho que o Flusser também ajuda a pensar essa crítica a esse progresso a partir das ferramentas conceituais que ele traz, então, queria te perguntar sobre essas duas coisas. Então, interessante essas suas questões, porque é possível estabelecer, sim, uma relação a partir, claro, guardada a forma como cada um expressa e compreende, mas uma inter-relação entre as estruturas de significação de cada um, porque quando o Levinas fala do rosto, é aquilo que se apresenta a nós do outro, digamos assim, é o fenômeno, o que nós temos acesso do outro é o fenômeno, aquilo que aparece a nós é o rosto, mas esse rosto, tomando como metáfora o próprio rosto humano, ele não é plastificável, o que garante a expressão, o que garante que seja, de fato, o rosto é a expressão do rosto, é o movimento do rosto que marca os sentimentos, seja tristeza, raiva, alegria, comunicação, é esse movimento, mas que é próprio, segundo o Levinas, desse, do eu, de um esforço de identificar a realidade, é buscar congelar, né, essa imagem que o rosto nos passa, não é possível plastificar o rosto, ela não, o rosto não se congela numa imagem, numa identidade, é apenas um instante, é apenas um momento em que eu faço isso, mas por trás desse congelar o rosto na sua imagem, há as inúmeras possibilidades do outro. Então, para Levinas, o que é fundamental é justamente uma relação, uma tensão entre permanência e impermanência, que eu também vejo como a preocupação do Flusser em expressar isso, evidentemente que ambos tendo influências comuns, como o pensamento do Heidegger e do Buber, nesse sentido, o que o Flusser procura mostrar é justamente isso, é que é possível e necessária essa revisão dessa representação do mundo que a gente tem, essa representação do outro que nós queremos construir a partir do aparecer do outro, seja o mundo, seja aquilo que a gente chama de mundo, a natureza, seja o outro indivíduo. Interessante que em Levinas, quando ele se refere ao outro, ele não está se referindo exclusivamente ao outro ser humano, porque esse outro ser humano não necessariamente pode se configurar como o outro diante de mim, pode ser aquele que coaduna comigo, que confirma aquilo que eu apresento sobre ele, pode ser alguém que comigo cria identidade, mas a nossa relação com o outro está resguardada justamente nessa tensão e o Flusser vai dizer nesse contexto da cultura atual, na subversão desse modelo de mundo que nós construímos. Eu acho que esse conceito de modelo para a Flusser é sumamente importante nesse sentido, de que nós criamos modelos de representação do mundo para estabelecermos a relação, mas que inúmeros modelos podem ser úteis, digamos assim, para nos ajudar a orientar no mundo, dentro dessa perspectiva da comunicação como experiência existencial, para nos ajudar a viver, para nos ajudar a combater a morte como nosso, a adiar a morte como nosso limite último. Em relação ao Henrique Düssel, também há uma relação comum aos três, que é o Guba e a questão do diálogo, como eu falei para o Flusser, a crise do mundo atual está justamente numa predominância do discurso em detrimento a esse diálogo como a produção do novo, a construção de novas informações a partir das informações existentes. Para Levinas, o diálogo é aquilo que nos resguarda o que temos de humano, a nossa relação com a alteridade, o respeito pela alteridade se dá a partir do diálogo e o que eu acho interessante do Düssel é que ele vai configurar nos moldes levinasianos, quando Levinas apresenta as suas ideias tomando como lugar concreto o olhar da cultura judaica, da sabedoria judaica, o Buber vai trazer isso para a América Latina, para a realidade das minorias, para a realidade das culturas, da diversidade cultural, pensar a racionalidade humana a partir dos modos diversos que ela se concretiza na realidade concreta e diversa das culturas, da diversidade cultural. De uma certa forma, cada um à sua maneira, dos três, eu diria que o que está em jogo é justamente isso, resguardado a linguagem, a maneira de cada um apresentar essa questão como a questão contemporânea. Dentro dessa escalada da abstração, quer dizer, nos afastamos, nos alienamos do mundo, na hegemonia de um único modelo possível de configuração dessa nossa relação com o mundo, e rompe e explode a necessidade de considerar respeitosamente outras formas, outras linguagens, outras línguas, usando a maneira fuseliana de falar, outros modos de estabelecer essa relação, com certeza, mais respeitosos e mais humanizadores dos que foram postos até então. não sei se consegui articular junto com você, junto com a questão que você colocou. Gostei muito da resposta, eu acho que é um trabalho bastante interessante esse que você está fazendo, fico muito grato de você ter apresentado aqui no canal também a pesquisa, e eu peço para você dizer uma última coisa, para a gente encerrar essa conversa, se você quiser dizer talvez algo que tenha ficado para você tenha pensado e acabou não falando, enfim, se você quiser para a gente encerrar aqui. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar essas nossas apreensões e questões que nos provocam e lançar uma última provocação nesse cenário que nós estamos vivendo, um cenário muito concreto e muito palpável no sentido do sentir mesmo dessa pandemia, desse momento cultural único, porque embora a humanidade tenha vivido outros momentos como esse, de pandemia, de crise na esfera da saúde que refletem várias outras esferas da vida humana, mas esse momento é o único por força de uma série de outros fatores, mas que tem nos forçado a uma consciência mais próxima desse mundo que nós construímos, perpassado de aparelhos e de imagens e uma consciência dolorosa, porque nós estamos passando por uma superexposição a essa faceta dessa realidade que nós construímos, né? Por um conjunto de necessidades, nós estamos num contato mais intenso com essa tecnologia e isso está provocando algo em nós, né? E eu espero que provoque a necessidade de revermos isso, de realizar justamente isso que o Flusser propõe, né? De subvertermos isso, né? Então, o cansaço, a fadiga, o estresse que esse contato entre telas está gerando em nós poderá, a meu ver, num pensamento muito otimista nos fazer perceber que é preciso pensar essa relação, essa intermediação entre as pessoas e o mundo a partir de outras configurações, de outros modelos, de outros códigos, de outros meios. Parece superficial falar assim, mas isso está trazendo efeitos que nós já estamos sentindo, mas que potencialmente eles serão mais sentidos daqui a pouco, porque isso é cumulativo, né? Então, a gente está há quatro meses numa intensa, digamos assim, por exemplo, aqui no Brasil, intensamente nesse tipo de interação e parece que isso vai se prolongar muito mais, né? e aí o que que isso vai causar nas pessoas e como é que nós vamos então, será que vamos conseguir passar, né? Dessa esfera do funcionário, do funcionar, nessa interconexão com os aparelhos para um outro modo, seja lá qual for. Então, eu deixo aqui essa provocação ao mesmo tempo que uma expectativa otimista do que nós possamos construir a partir dessa, não apenas percepção, mas dessa sensação, né? Que esse aspecto desse momento está causando em nós. Maravilha. É, eu concordo e compartilho dessas inquietações. Eu acho que a gente tem que pensar formas de se apropriar dessas, desses aparatos técnicos, mas preservando também uma certa distância com relação a eles, né? E até quanto mais eu faço essas lives, menos eu tenho vontade de falar, né? Eu tenho aberto canais de escuta e eu acho que a minha fala também, ela tem diminuído e pra mim isso é muito bom, tem sido muito até terapêutico esse exercício de escutar e querer falar menos, né? Quando antes eu me via com a vontade de querer aparecer mais e falar mais das redes, agora eu vejo que está acontecendo um processo inverso. Pra mim tem sido muito bom. Então eu agradeço você também por mais essa conversa muito produtiva. Espero que o pessoal que tenha nos assistido aqui também nesse vídeo tenha gostado. Deixem os comentários aí pra gente continuar o diálogo. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas. Tchau. Tchau.